No boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira, 82 exames foram liberados. Destes, 11 positivos para a Covid-19. Neste momento, são 26 casos suspeitos e 170 casos ativos. Quatro pessoas estão hospitalizadas em leitos de enfermaria adulto. Tatiane Zierhut, chefe da Vigilância Epidemiológica, falou sobre os dados das duas últimas semanas. A taxa de transmissão e de positividade para a doença em Pato Branco são consideradas baixas e estáveis. Nós temos uma média relativa de 14 casos confirmados por dia. Aí também nós temos uma taxa de transmissão que nós fechamos semana passada de 0,15. E a taxa agora, dessa semana, por enquanto, ela é variável, tem 0,03. Lembrando que ela tem que ser abaixo de 1. Então nós estamos com uma taxa de transmissão bem baixa. E a taxa de positividade, fechamos semana passada com 27%. Essa semana ela está em 17%. Então ela mantém também, das últimas semanas, o que a gente já acompanhou. Essa taxa, nós temos uma procura ainda em torno de 100 a 130 pessoas por dia que procuram um atendimento para fazer o teste. E aí está dando uma taxa de 17% positivo. Então, de junho para cá, nós tivemos quatro semanas com acima de 100 casos confirmados. As demais, todas abaixo de 100. Então, nós estamos numa situação bem estável. Apesar do número de casos ter diminuído consideravelmente, o vírus continua circulando e os protocolos com relação à Covid-19 seguem os mesmos. Inclusive, a testagem, quando se apresenta sintomas. Tatiane explica que os testes para Covid-19 estão sendo feitos e os protocolos de enfrentamento à doença seguem os mesmos. Nós ainda temos testes disponíveis na UPA e nas unidades de saúde. Então, todas as unidades de saúde também têm o teste do antígeno e é coletado lá. Bem como quem procura atendimento hospitalar e em rede particular, o protocolo continua o mesmo. Bem como o afastamento. Então, a pessoa que testou positivo, ela precisa ficar isolada em casa. Se ela é sintomática, ela precisa ficar 10 dias a contar do primeiro dia do início dos sintomas. Se ela é assintomática, vai ficar 7 dias a contar da data do exame. E os familiares, aí precisa ser feita a avaliação. Se o familiar tem o esquema vacinal completo e está sem nenhum sintoma, ele pode continuar suas atividades normais. Se ele apresentar sintomas, aí vai fazer o teste. Se positivo, vai entrar no isolamento, conforme eu já falei. Mas é importante manter o isolamento. E se você ficar isolado sozinho em casa e os demais familiares não apresentarem sintomas e testarem negativo e continuar trabalhando, você precisa ficar isolado num quarto sozinho. Evitar também ficar compartilhando ambientes.